Muito bom dia senhoras e senhores, mais uma live do programa Feirão Auto Show, bom domingo pra você, muito bom dia, 10 horas, 1 minuto e a gente que é especialista em vender carros, em mostrar ofertas pra você. A gente vai dando muito bom dia pra nossa audiência do Brasil inteiro, Paulinha já tá anotando os nomes, os nomes já estão chegando, a gente dá um bom dia pra você, bom dia Cezão, bom dia Paulinha, bom dia Dudu, bom dia Bidu. E a gente tem um convidado especial que é o Rafael, daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês o Rafael e nós estamos aqui em uma loja fechada, porta baixada, porém, eles estão atendendo todo mundo via WhatsApp, você marca uma visita e vem ver os carros que eles têm. As lojas não podem abrir, como vocês sabem, por conta da questão da pandemia, não pode abrir a porta, mas não significa que eles não estão vendendo carro. Essa loja que a gente tá aqui, vou falar mais dela daqui a pouquinho, ela atende todo mundo via WhatsApp de porta fechada, só ontem eles venderam 4 carros, 4 carros, Rafa? Venderam 4 carros ontem de porta fechada. Essa é a Auto M Veículos aqui na Zona Sul de São Paulo, é a Avenida Roberto Marinho, número 1111, bem pertinho aqui da Globo, do lado aqui do nosso, não é fura fila, não é VLT, é o metrô que vai ter, que nunca tem. A gente tá aqui mostrando os carros pra vocês. Então, muito bom dia, muito bem-vindos vocês. Quem quer vender carro, coloca a descrição do carro aí, mas ó, tem que colocar, é importante, você vai colocar marca, modelo, versão, ano e o preço e o telefone, não esquece. E aí a gente vai falar o nome do seu carro ao vivo e a gente vai mostrar algumas ofertas do autoshow.com.br. Quem tá aí já? Ó, o Jefferson já tá colocando, quem mais? Kleber, vocês estão colocando, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu vou falar um pouco sobre a Auto M aqui, mas pra isso, vou chamar o cara que é especialista aqui no varejo, é especialista em vender carro e é especialista em chorar preço barato com vocês. Meu amigo César Almira aí, enquanto todo mundo tá vendo o estoque, caso você queira ver algum desses carros que a gente tá mostrando, é só falar que a gente mostra em detalhes. Bom dia! Ai, 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 bom dia Marcão, bom dia equipe maravilhosa, bom dia Bidux, bom dia Paulinha, bom dia Rafinha. Loja massa essa, hein? Caraca, galerinha, é o seguinte, você que tá chegando agora, Marcão já disse tudo, nós estamos dentro de uma loja de portas fechadas e de porta fechada mesmo e um dia só venderam quatro carros, os caras não são, é brincadeira não, fi. Então nós estamos começando aqui um novo formato, diferente, enquanto tudo não volta ao normal, a gente tá tentando aqui levar pra vocês a maior quantidade de informação, ofertas e você pode aproveitar as nossas plataformas pra poder anunciar o seu carro, como tem muita gente fazendo a partir de agora, que o Dini está lá no backstage, vai printar as ofertas, vai mandar pra mim, então coloca aí o seu carro, o seu carro que você quer vender. Lembrando, carro, modelo, ano, preço, quilometragem também ajuda, beleza? E tem alguns carros aqui na Auto M, cara, uma loja massa aqui na Zona Sul, em São Paulo, se você não conhece uma loja, como é uma loja bacana, você é de outra cidade, é do interior, é de outro estado, tá em outro país, veja como os carros dessa loja são bem bonitos, se você tá procurando um, dá uma olhadinha aí, ó, tem muitos carros legais com preço bom, eu vou passar pra você já já, alguns que já estão na minha lista. Paulinha, tem alguém assistindo a gente? Vários. Quantos? Ah, muitos, posso falar? O Guidini, um abraço pra ele, Jefferson Miranda, Rui de Barcelos, Kleber Sardellari, Mário Cubo, Tiago Rose, Balduino Batista, Anderson Oliveira e Wilson Santos. É o Brasil inteiro assistindo a gente, galerinha, na live mais assistida do planeta. Marcão, o que a gente vai falar? Vamos falar uns carrinhos aqui? Porque uma loja é massa, hein? Loja muito bacana, hein? Vamos fazer um Corsa aqui, ó, a galera que procura Corsa, muita gente que assiste a gente aí, principalmente durante a semana, procura um carro como esse, é um Corsa, o ano 2011, você tá vendo aí que o Bidu que está te mostrando, ele é um Corsa Max, bom dia, Rafinha! Bom dia, beleza, tudo bem? Agora eu sou um cara bom pra brigar contigo, a gente tá mostrando esse, é 1.4, o preço de mercado dele é 22.500 reais, você tá vendendo por, aqui tá 22.000, dá pra baixar? Dá, tem negociação sim, a gente consegue fazer nele aí uns 21.900 pra fazer um bom negócio. É isso que eu gosto de você, Rafinha, já fala direto com o cara, mano, fala com o dono da porcada, que aqui a gente já consegue um descontão. Então, esse Corsa, atenção, que você tá na audiência, você é um Corsa 2011 Max 1.4, de mercado 22 e 9, de loja era 22, e ele ainda conseguiu fazer por 21.880. Zé Maria tá na área, Marcão, show de bola, hein? Show de bola, Zé, um grande abraço pra você, Zé, um grande abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente. A gente já vai ter ofertas aqui, vamos falar das ofertas? Vamos, quero, quero. Já tem bastante, já, antes da gente abrir o Alive, já tinha duas ofertas do nosso site. Então, a gente vai cantar, você já recebeu aí? Já. Já recebeu? Quer que eu fale aqui do HB20? Vou falar, enquanto você pega essas ofertas aí, eu vou falar desse carro aqui. Como é que funciona, né? A gente sabe que agora tá meio embaixo a questão do aplicativo, carro por aplicativo, mas quanto custa alugar um carro pra você trabalhar por aplicativo? Você já pesquisou? É mais ou menos assim, R$ 1.500, R$ 1.600, tem um seguro que você paga também, uma franquia que você paga também. Aqui na Auto M, eles têm, este é uma condição especial pro Hyundai HB20. Ô, Rafa, vem pra cá. É com você de novo. Você tava me explicando, quem vai alugar o carro é mais ou menos. Visita na loja, tudo higienizado, atendimento exclusivo, vai estar só você aqui na loja com os nossos vendedores, 100% especial pra você. E esse R$ 1.198, mais nada? Na verdade, aí tem o valor de emplacamento, tal, tudo mais, IPVA, mas é normal aí dar a compra do carro zero. Mas a gente tá trabalhando com o carro abaixo da tabela e a melhor parcela e preço do mercado. A gente tá vendo um carro zero quilômetro, muita gente trabalha com esse aplicativo de transporte e tal, quanto que fica um aluguel do carro desse? É, então R$ 1.500, R$ 1.600, mais ou menos. É, e você compra o carro, paga a prestação, como se fosse alugado, e o carro depois, quando você termina, o carro é seu, né? Exatamente, tem isso também, né, Rafa? Pra alugar? Sim, quando você aluga um carro, você tem um limite de quilometragem. Digamos que você pague 1.500 até 5.000 quilômetros. Passou disso, você tem um adicional de valores. Aqui não, é quilometragem livre e o carro é seu. É, eu acho que a maior vantagem é essa, né? O carro é seu, não tem entrada, hein? Não tem entrada, nada, você tá preocupado com isso, vai pagar 1.198 em 48 vezes, vai ter um carro zero quilômetro, acho que tem cinco anos de garantia esse carro, né? Exatamente, garantia total pela fábrica, normal, carro, cinco anos de garantia. Legal, e esse carro é o motor 1.0, 3 cilindros, tem direção elétrica, ar, tem som já nessa versão? Sim, completo. Tem, completo com tudo, ó, som, Bluetooth, o Bidu vai mostrar aí. Então, Hyundai HB20, o modelo que saiu aí há poucos meses, Sense, é a versão Sense 1.0. Bastante, hein? Tem mais oferta aí, Cezão? Tem sim, tem sim, Marcão. Rafinha, fica perto aí que a galera, depois eu vou dar mais uma choradela com vocês. Deixa eu ver, o Guedini me passou aqui. A gente já trabalha abaixo da tabela, você quer chorar mais, sabe? Qual é o probleminha, pô? Não é pra manter o ferrão, não é o Autoshop, pô? Lembra do Autoshop? Pessoal de São Paulo, do Brasil, lembra do Autoshop? Vamos fazer um Autoshop diferente aqui, pô. Deixa eu falar do Jefferson. Fica assim, ó, o Jefferson Miranda, ele mandou aqui pra gente um Fiat Uno Way 1.4, ele é na cor cinza, vai com ar, direção, vidro elétrico, som, alarme, laudo cautelar, 76 mil quilômetros. Então, na minha mão, 24 mil, ele falou. Jefferson, 24 mil. Atenção, você que procura um Uno Way, o Jefferson tá no bate-papo com a gente aí, tá vendendo um. O telefone dele é 11 São Paulo, 999976417. Fala com o Jefferson. Ele deu até um site aqui, muito legal. Certo? Ó, aqui na loja, na Auto M, galerinha que pegou o nosso barco andando, nós estamos fazendo um formato diferente, porque o pessoal, a gente percebeu que muitos pedidos de carros e tal, e como é que a gente ia suprir essa necessidade da audiência, já que não tá rolando o evento Feirão Autoshow. Então, nós bolamos um esquema muito legal com toda a diretoria. Hoje, o nosso cobaia, é o querido Rafa, é o cobaia, abriu as portas da loja dele aqui, que continua fechada nessa quarentena, mas mesmo fechado tá vendendo, né, Rafa? Sim, tá vendendo, tá funcionando normalmente dentro da legalidade. A gente tá com a porta fechada, atendendo com exclusividade, higienização, tudo certinho. É uma maravilha, é isso que a gente quer. Então, pra você que não conhece uma loja aqui em Sampa, ó, vamos falar um carro da lista aqui da loja, um Onix. Cadê o Onix, Rafinha? Cadê o Onix? Tá aqui, nossa, se fosse uma cobra. Esse Onix, galerinha, que você tá vendo aqui, é da Auto M, é um LTZ 2014. Olha como tá bonito esse carro. Bonito, né? É, o Onix é um dos carrinhos mais pra quarentinhos do Brasil. É, ele tem MyLink, motor 1.4, esse carro é completo. O preço de mercado desse carro é 36 mil e lá vai dor de barriga. É isso aí, mas a gente tá trabalhando aí abaixo da tabela, como eu te falei, pra fazer um bom negócio esse final de semana, a gente consegue fazer nele 34.880. Aí, Rafinha, 34.880. Olha por dentro, olha com calma, olha como o carro tá bonito. Auto M higieniza, passa auto pericidas, é tudo bonitão, é limpinho. Tem lá o do Catelaro, o carro você pode comprar com tranquilidade, garantia, muito bem bonitinho. Então, olha no carro que eu vou repetir o preço. Nós fechamos por 34.880 nesse Onix LTZ, ano 14. E tá barato, eu dou um toque aqui pro pessoal do Auto M. Eu falo se eu quiser, só porque o Dudu tá alinhando, você tá mandando em mim, eu vou falar. Galerinha, nós estamos com a nossa plataforma liberada. Você pode anunciar aí o seu carro, um, dois, três ou quatro, quantos você quiser. Só que me já me cabiu, porque eu vou tirar ele aqui, porque de longe ele não funciona. Então, entra lá no nosso site, autoshow.com.br, anuncie o seu carro de graça, coloque lá até 13 fotos, capricha na foto e vamos vender o seu carro. Autoshow.com.br, anunciando de graça, Marcão. Isso é bom pra caramba. É, eu tô olhando aqui, o pessoal já tem que anunciar de graça, como você falou. É só entrar lá no site, não pagar nada em nenhum anúncio. Então, se você quer vender, você vai vender com certeza. Eu quero aproveitar, mandar um abraço para o Max. O Max, que é o dono aqui da Auto M e ele que disponibilizou, a gente tá aqui gravando. E se você quer a sua loja aparecendo com uma live exclusiva dentro da sua loja, é só você entrar em contato com a gente por inbox, que a gente vai fazer essa live dentro da sua loja em condições bem especiais. Esse é o nosso piloto, né? Então, agradecemos o Max aí, que é o dono da Auto M. Grande abraço, ele é piloto de arrancada, é o cara que gosta de carro pra caramba. Sabe o que é, Max? Acho que a Auto M é a Auto Max, né? É o máximo! Isso aí! Um abraço aí, Max! Obrigado, hein? Ó, você já falou do HB20, né? Já falamos da vantagem do HB20. Onde é que tá o ponto? Vamos mostrar um ponto aqui da Auto M? Esse ponto aí é 2015. Olha que carro bonito, meu irmão. Tem um desse. Ele tem aí um design da Pini Farina, né? Pediram. Design Pini Farina? Design by Pini Farina. Tem alguns que tem até a plaquinha. E esse é a versão esportiva, é bem bonito esse carro. Pra quem não sabe o que é by Pini Farina, é um estúdio de design italiano. Muito bem, Marcão. Esse que você tá vendo aí é 2015. Olha que carro bonito. Ele custa R$ 38.900, R$ 38.900. Rafa, para de conversar. Melhora o preço desse ponto aí. Bom, esse ponto aí a gente faz um preço aí nele de R$ 37.880. Dá pra tirar um pouquinho mais, não? Ó, o que eu posso dizer é assim. R$ 38.900, vai? Vem pra cá e negocia. Aqui a loja não perde negócio. Você aceita o carro dele na troca? Pega o seu carro na troca, financia, passa o cartão. Aqui a gente pega até avião pegando fogo. Então fechamos esse ponto 2015 por quanto? Fechamos por quanto ponto? R$ 37.880. Tem aqui o carro. O pessoal que tá gostando aí, tão pedindo telefone. Rafinha, dá um telefone pro pessoal te ligar. Ó, o telefone da loja é o 5090-3070 ou você pode me chamar também no WhatsApp é o 97965-5748. Boa, Rafinha. Se liga aí, galerinha. Seja bem-vindo, você que chegou agora na nossa live. Nós estamos hoje fazendo um formato bem legal, bem diferente, pra você curtir aí um pouco de automóvel, já que não temos os nossos eventos, estamos na Auto M. Galerinha, uma loja muito legal aqui na Zona Sul, em Sampa. Marcão, quer falar alguma coisa? Quero mostrar um carro que a Lidiane pediu, Cezão. Posso mostrar aqui? A gente vai entrar aqui no corredor da Auto M. A gente vai achar Ford Ka pra você também, no nosso site, pra gente falar. Mas tem um aqui, que eles estão vendendo, que é zero quilômetro, é isso? Vamos mostrar. É aquele lá e tem esse aqui. Ô, Lidiane, tem dois, tá? Tem dois carros pra você. Quanto que é esse aqui, Rafa? 40,990 é a tabela. 38,990 pra você, Lidiane. É 2019, o Ka 1.0 é o SE. Esse daqui é o SE 1.0. Tá bonito o carro, tem um detalhe. Tá bem cheiroso, novinho. Aí, ó, pra vocês. Tem rádio, é a direção elétrica também. É bem econômico esse carro. É campeão também de Uber, quem trabalha com aplicativo. É um carro muito bom. Tanto que é o segundo carro mais vendido do mercado. Temos um zero também, Lidiane. Se você quiser, tem um zero quilômetro aqui. Aí, a condição, o Rafa vai falar com você. Ó, que bonito o carro também, ó. Mas esse é zero, é novo, zerinho, é SE também. Vai lá, Bidu, mostra aí, a gente fala da condição. Esse daqui a gente consegue numa condição especial também, sem entrada, em até 48 de 1.249. Porra, também tá bom, hein? Zero quilômetro aí. Isso mesmo, zero quilômetro. Carro novinho, zero na caixa, cheiroso. Sem entrada. Sem entrada. Então tá bom, é isso aí. Olha, Lidiane, 2Ks pra você, tá vendo? Esse aqui sem entrada e 48 vezes e aquele ali que é o 2019 por R$ 38,990. É isso aí, Cezão? É isso mesmo. Mais ofertas? Tem uma pergunta do Fabinho Borba, tá perguntando. As lojas estão abertas em São Paulo? Fabinho Borba, não, não estão. Mas muitas lojas, como a Auto M, estão fazendo assim. Você pega o telefone, o contato, liga, agenda uma visita e aí você vem até a loja num horário que só você vai estar na loja, vê o carro, os bancos aprovam crédito, isso tá normal. Concessionária também tá fazendo isso, tá? Quem tá perguntando isso, Paulinha? O Fernando José. O Fernando José tá perguntando pra você, Marcão, ou pro Rafa, se vocês pegam carro que veio de leilão, com passagem em leilão na troca. Já o Rafa já avisou. Não, todos os carros é laudo pericial, laudo... Não, ele não. É... Ah, se ele aceita, se compra. Não, também não. Também não. Mas você pode anunciar de graça no autoshow.com.br. Você põe lá na descrição que é carro de leilão. importante, faz o laudo bonitinho, guarda a nota fiscal bonitinho e você mesmo vende o carro, Paul. Vende no site de graça, no autoshow. Isso é muito bom. Ó, o Hércules Bianchi, que tá na audiência, sobe mais o microfone um pouquinho, Marcão. Obrigado. Obrigado. O Hércules Bianchi, ele tá vendendo um Passavariant, lembra? Passavariant 2.0 blindada, único dono por R$ 26 mil. Se você gostou, dá uma conversada com o Hércules, que não deixou forma de contato. Mas aí você pode chamar ele aí dentro do nosso chat também, chama ele no inbox, conversa com ele. R$ 26 mil blindada, Passavariant, né? Bonitão. O que mais tem de ofertas? Bidu, mostra aí um pouquinho da loja e aí a gente vai mostrar daqui a pouco o Jack T80. Maravilha. Obrigado, Marcão. O carro tem boa, a loja tem carro bacana pra caramba, galerinha. Estamos aqui na Auto M, o José Geraldo, lá de Maringá, ele tem um lá do Paraná, um abraço, né, pra galera. Tudo vai voltar logo, meu querido José. Fica tranquilo que logo, logo vamos voltar ao normal. Ele tá vendendo um Peugeot 208 Aluri 18, é o ano dele, 25 mil quilômetros rodados, tem teto panorâmico e ele não disse o preço, mas o telefone ele deixou. Geraldo 44, é o código 998663344, é o Geraldo de Maringá, mandando um abraço pra todo mundo e vendendo um Peugeot 208. Agora na minha listinha aqui da Auto M, nós vamos para um Fit, cadê o Fit? Vamos lá mostrar um Fit. Você que ligou aí agora o seu aparelho, o seu smartphone, você está na live aqui do Auto Show, hoje num formato diferente, estamos tentando levar ofertas para você, de uma forma que você não perca a oportunidade de comprar um carro nesse tempo de quarentena. Cadê esse carro? O Carlos Lopes, cadê o I30? Puxa vida, é ele mesmo, cadê o Rafa? Beleza, Rafinha? Beleza. Vamos lá, o pessoal tá pedindo um I30, esse que você tá mostrando aí pra galera, é 2010, me fala um pouquinho desta caranga. Esse carro aí é o único dono, é um carro GLS completo, ar, direção, vidro, trava, a gente tá trabalhando com ele também abaixo da tabela, a gente consegue fazer nele 34880. Então vamos olhar esse carro, quer olhar por dentro, Bidu, que você consegue abrir a porta aí? Show de bola. Higienização, polimento, procedência, lado 100% aprovado, os carros todos em nome da loja, pode vir pra cá que é negócio certo. Fechamos por quanto esse carro então, Rafinha? Esse carro 34880. Quem gostou, o pedido, quem foi mesmo, Marcão? O Carlos, dá uma ligadinha, Carlos, pro Rafa, passa o telefone pra galera. O telefone da loja é o 5090 3070, ou você pode ligar, fala direto comigo, 97965 5748. Boa, Rafinha, essa é a Live Auto Show, galerinha, tamo detonando aí na audiência, brigadão. Não esquece daquela compartilhada, a gente não pediu ainda, você pode dar aquela dedada, amiga, compartilhando a nossa Live para os seus amigos e para os seus inimigos. Deixa eu ver aqui onde tem mais um carrinho pra gente mostrar. Vamos lá, achei mais um aqui, ó. O Adair, Adair Gomes, ele vende um Prisma Max 2010 com ar na cor vermelha, ar-condicionado? Não, não sei se é menos ar. Ele colocou o tracinho menos ar, não sei, troca uma ideia com ele. O Adair tá vendendo esse Prisma, ele diz que tá impecável, tá com 39 mil quilômetros rodados e ele tá pedindo 19.990, eu acho que deve ser esse o valor. O WhatsApp dele é onde? São Paulo, 947444343, pode rolar a barra aí, que você vai ver que o carro dele tá aí. O Gilson, o Gilson também tá vendendo um Grand Siena 2015 1.6 Essence. O carro tá com 90 mil quilômetros rodados, Grand Siena é um carro bem legal. Ele é completo e tá pedindo 29.900, tabela FIP, ele diz que é 36.600, olha aí que lindo. Se você quer comprar um Grand Siena 2015, liga pro Gilson. O telefone é onde? São Paulo, 998-645992. E a Andresa Carvalho vende um Fox Geração 2, que é o ano 2014, por 29.900. Tá procurando um Fox? Então liga pra Andresa. O telefone dela é 967-6353-03. Paulinha, tem abraços? Tem vários, EcoSport e Antônio Marcos tá pedindo. EcoSport? Opa, tem muita gente pedindo, vamos ver se a gente acha na loja, se não tem no autoshow.com.br. Abracitos. E a Carla pediu aquele 5.100. Ah, vamos mostrar pra ela, né? Posso mandar uns abraços? Grande galerinha do coração, brigadão mesmo, vocês são demais, né? Vamos mostrar o 5.100? Quem foi que pediu, Marcão, o 5.100? Quem? A Carla? Ô, Carlinha! Agora, o Marcão disse na semana passada que os carros pequenos serão agora muito procurados, né? Serão babadinhos. E esse 5.100 é um carro muito legal. Vou falar com o meu querido... Ah, olha um 5.100 aí. R$ 29.980. É o preço desse carro? É um ponto 4 lounge. Ele é um ponto 4 lounge, R$ 29.980. Rafa, quanto que é o de tabela esse carro? Esse carro de tabela é 32,5. Mais uma vez, a gente tá trabalhando aí abaixo da tabela pra atender você. Esse carro é um... a versão loud, super completo. Ele é um dual logic. O carro tá super bem calçado de pneu. E como você já sabe, carro higienizado, polido e tudo mais, especialmente pra vocês. Aí, Carlinha, fechamos por quanto esse carro, então? Esse carro faz R$ 29.880. R$ 29.880. É quem gostou, liga para a Auto M. 9-79-65-5748. 50-90-30-70. Ou você pode também entrar no nosso site. www.automveículos.com.br Boa, Rafinha. Tem perguntas aí da audiência, Marcão? Teve, mas a gente já respondeu. Quando volta o Detran? A princípio volta dia 10 de maio, quando acabar a quarentena. É isso. É isso que a gente sabe por enquanto. Pergunta de César Almir. Quem tá com a carta caçada? O que tem que fazer? É verdade, é importante isso aí. Até o Rafa lembrou. Semana passada, a gente falou disso, César. Os cartórios estão funcionando normalmente. Então, se você comprar ou vender, você vai colocar lá, preencher o DUT, vai colocar a data bonitinho, vai fazer isso. E a data, para você transferir, só vai começar a contar quando o Detran abrir. Então, se você data hoje, por exemplo, 19, você vai preencher lá, tá ok. Assim que o Detran abrir, você vai lá e completa a transferência. É isso. Dúvidas? O César Almir da audiência, Marcão. Marcão? O Hernande pediu fusca? Nós vamos mostrar o fusca para você, Hernandes. Eu não estou vendo nada, que os chocos aqui é de perto, está tudo embaixo. Hernandes. Ô, Marcão, César Almir faz uma pergunta. Quem tá com a calça? Com a calça. Com a CNH caçada, o que tem que fazer? É, a princípio, o Detran também está anistiando a CNH, você não tem problema de rodar, até porque quase não está tendo blitz. Mas o Detran vencida, caçada, nesse período de quarentena, pode rodar normal. Outra coisa que me lembraram aqui, se você comprar um carro zero, você vai ter a nota fiscal. Com a nota fiscal, você pode rodar tranquilamente, tem uma liminar para isso, até que o Detran volte, aí você vai emplacar e tal. Por enquanto, você pode rodar à vontade. Esse cara é um poço de informação, como sabe esse menino? Fit azul, vamos na ele mesmo, ele é 1.5. Esse é o Fit azul, azul caneta. Olha que lindo. Esse é 2016, 1.5 de motor, EX, é um baita carro, né, Marcondes? Baita carro. Aqui, pelo visto, está abaixo da tabela. E olha, a gente sabe lá no feirão que Honda ou vende na tabela, às vezes até acima da tabela. Muito bem, vamos conversar com o Rafinha. Rafinha, esse carro aqui, a gente sabe que de tabela custa mais de 56. Exatamente. Mais uma vez aí. A gente consegue nesse carro aí 54,880. Sério? É sério. 54,800. Aqui ninguém está brincando. O que é esse 80? Esse 80 é cabala? Exatamente, parece ser uma coisa mais... O 8 é o número do infinito, tal, da fortuna. Isso, exato. O Max está deixando fazer esse preço aí, ele está ligando aqui. O Max, que é o máximo, liberou, falou que pode tirar o oitentinha. Rapaz, vou perder o emprego desse jeito, assim não dá. O Michel estava querendo um carro desse, Paulinha? Olha aí, o Michel já está interessado no seu carro, maluco. Esse é um Fiat 1.5 EX, 16 é o ano automático. O Rafa lembrou aqui que por aí é mais de 55.900 e fechamos para você por... 54,880. Ai, que delícia. Só aqui nesse número cabalístico. Liga para onde, Rafinha? Liga aqui para a gente na Auto M, 50, 90, 30, 70. Pode entrar também no nosso site, www.automveículos.com.br. Meu WhatsApp é o 979655748. Isso é tanto número, eu tenho certeza que você não anotou nenhum, né? Eu tenho certeza. Vai mostrar o quê, Paulinha? O Fusca? Não, mas o Fusca, quem entende de Fusca aqui? Eu tive dois, mas quem entende é Marcondes. Boa. Você sabe que ano que é esse Fusca aí? Eu não sei, porque ele é 70 e alguma coisa, tá? 72, será? Não, acho que é mais novo. Bom, pessoal, aqui a gente tem um Fusca, o pessoal pediu para mostrar. É um Fusca placa preta, essa... Hã? É, esse carro significa 90%, é a placa preta, né? 90% de originalidade. É um carro bem bonito. Eu não sei se é um Fuscão, se é um Fusquinha. Acho que é um Fusquinha, é 1.300 esse carro. E aqui ele tem... O interior está bem bonito, está bem originalzinho. Bem original mesmo, o carro bem bonitão. A quilometragem está marcando 40 mil, mas eu não vou falar. Isso aí gira e não tem como. É, e esse Fusquinha está lindo. Olha a originalidade aqui, Bidu. Mostra aqui, ó, por dentro. Hã? É 81 esse carro, 81. Ah, é o Fusquinha, é isso mesmo, 81. Você sabe que esse volante aqui, ó, é o volante do cachorro que a gente fala? É o volante que saiu no Gol e depois veio para o Fusca. Então esse Fusca já é da década de 80. Saia muito nessa cor cinza, verde. É, bem bonito o carro. Pneu Firestone, campeão supremo, que é o pneu original desse carro. Tá aí, ó. E o Fusca custa 30 mil. Você acha que o Fusca era coisa de 5, 6 mil? Ele está no site da Auto M também. Então é um Fusca 81. Olha que fechamento perfeito aqui, hein? Meu Deus, muito bonito o carro. Lembrando a você que o Auto Show Collection, o nosso evento de carro antigo, ele volta no dia 2 de junho. 2 de junho, a gente volta para o sambódromo do A&B. Vai ser, inclusive, a noite do Fusca. Então você já marca aí, a gente vai vender ingresso online para você. Tem várias condições legais para você curtir com a gente o Auto Show Collection. Vamos lá fora agora? Vamos dar uma voltinha lá fora que eu vou aproveitar e mostrar uma novidade para vocês. Uma novidade. Vocês querem SUV de 7 lugares? Vem comigo aqui, ó. Vou mostrar aqui fora. A gente não está com a porta aberta, porque não pode. Eles estão agendando as visitas aí via WhatsApp. Ó, aqui você tem o JAC Motors T80. Esse carro da JAC, né? Eles têm outros lá, o T40, o T50. E esse carro é a opção da JAC Motors de 7 lugares. Vem para cá, Bidu. Vamos mostrar aqui na frente. Você vê que ele é grandão? Ele tem 4,80 metros de comprimento e ele tem 7 lugares. É o SUV de 7 lugares mais barato do Brasil. Esse carro tem motor 2.0, 210 cavalos. Então é um carro bem interessante, bem potente. O câmbio é automático de dupla embreagem. É, dupla embreagem. E ele tem 210 cavalos, 30 quilos de torque, 6 marchas. É bem legal esse carro. A Bidu vai mostrar a parte interna para vocês. Esse painel dele parece meio Mercedes, né? Todinho em couro. Banco elétrico, tem massagiador. É um carro com botão de partida, freio auto-hold, piloto automático. Tem aquecimento, banco elétrico, resfriamento no banco, massagem no banco. É sério. O teto solar é panorâmico, elétrico também. Olha a parte de trás aqui, como ele é bem espaçosão. O Cezão cabe aqui na frente, atrás e até nos dois lugares lá de trás. Olha aqui. O espaço dele é bem grandão mesmo. E se você quiser, sete lugares, vou mostrar aqui atrás. Fica aí, Bidu, fica aí. Ó, sete lugares aqui ele abre. E aí você pode usar esse banquinho, que cabe um adulto também. O carro está meio sujinho, mas ó, ele tem os sete lugares aqui atrás. Então, é bem legal. Ele tem até porta-copo, tomada 12 volts atrás. É um carro bem completão e bem grande. Acho que a questão aqui é aquela fórmula chinesa, né? O custo-benefício. Esse carro é R$ 148 mil. Aí você fala, nossa, vou pagar tudo isso no Jaque. Sabe quanto custa um SUV de sete lugares hoje, o mais barato? A Tiguan sete lugares é R$ 190 mil. O Peugeot 5008, R$ 190 mil. Que já é o preço que você consegue comprar BMW X1, Audi Q3, Volvo XC40. Então, se você precisa de sete lugares, quer um carrão de porte e tal, bacana. Jaque Motors T80 é a opção que eles têm aí na linha da Jaque. Em breve eu vou trazer o T50 para vocês verem. T60 também, que são outros SUVs. Muito bom, né? Ah, e aqui tem a fachada aqui da Auto M. Se você... Vamos para lá perto da avenida, Bidu? Só não vai ser atropelado. É. Pode ir, pode ir. Pode ir indo aí para trás. Aqui, a Auto M, essa é a fachada da loja que está fechada. Mas se você vier ali da região do aeroporto, de Congonhas, você desce pela Washington Luiz ou vem lá do ABC pela Pedro Bueno. Só seguir a Roberto Marinho. A Globo está para lá, bem pertinho. Esta é a fachada da Auto M Veículos. É amarelo com vermelho. Você não tem erro. Mesmo com a porta fechada, o pessoal está para te atender. Mas é bom agendar a visita, tá? Não vai aparecer na loja de supetão, que se tiver outro cliente não vai dar para você entrar. Então, fica ligado nisso, tá? Eles atendem todo mundo via WhatsApp. Também no 5090 3070 é o telefone da Auto M, que recebeu a gente hoje aqui. Tem mais ofertas? Muitas, né? Vamos voltar lá para dentro? Deixa ele entrar aí. A gente vai falando das ofertas que estão chegando aqui para a gente, Marcão. Lembrando que o nosso autoshow.com.br continua a nossa plataforma Open Search. Open Search. Você pode anunciar um ou mais carros lá no autoshow.com.br. Quer vender seu carro? Então, aproveite. Até 13 fotos você pode colocar por carro. Autoshow.com.br. Venda grátis. O nosso querido Adilson Casotti. Ele está vendendo ou está trocando uma Spin 2016. Está na captura de uma Spin, galerinha. Essa é 7 lugares automática. Motor novo. 15 mil quilômetros rodados. Ó, super novinho. Nunca batido. Todo revisado. Não fumante. Abaixo da tabela. 45 mil reais. Tá bom? 0,19 que deve ser interior, né, gente? 0,19. Interior de Campinas, ali para o lado de Campinas. 996101850 para falar com a Dilson e você levar a sua Spin em 7 lugares. Certo? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Deixa eu aumentar, senão eu não enxergo nada. O Remo Pereira está vendendo um HB20 1.6 Premium na cor branca, ano 18, completo. Bancos em couro, blá, 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 75 mil rodados. E o valor que ele está pedindo no HB20 1.8 2016, adivinha? Não, menos. 40 mil reais. Ah, tá. Ele está trocando por um Gran Siena ou por um Prisma. Olha que legal. Se você quer um HB20, tem um Prisma, tem um Gran Siena, dá uma ligadinha para o Reno, que ele está trocando. 943809822 é o telefone do Reno. Bom, o Marcão quer falar? Quero só falar uma coisa. O Michel Luiz perguntou o seguinte, se aceita a troca do FIT que a gente mostrou por 1,30 2010 top de linha. Ele quer pôr no negócio. O que tem que fazer? Ligar aqui na loja. 50, 90, 30, 70. Peraí. Vamos resolver isso agora. Chega aí, Rafinha. Ele tem 1,30 e quer trocar pelo FIT, vai? Sim, a gente pega seu carro na troca. Vem para cá, liga para a gente, chama no WhatsApp, traz seu carro, a gente faz uma avaliação, melhor avaliação do mercado. Por isso que é bom falar com os caras, mano. É isso que tem que ser, certinho? Só de, por isso, nós vamos mostrar um carro da loja. Cadê a HR-V? A HR-V, que é um carro muito procurado. Cadê a HR-V? Está aqui, ó. Nós temos uma HR-V aqui na Auto M, galerinha. Dá uma olhadinha aí, ó. Para você que está assistindo a gente pela primeira vez, nós estamos na live do Auto. Olha aí, a HR-V é um dos carros mais vendidos da Honda, né, Rafinha? Esse carro veio para ficar mesmo. Esse aí que você está vendo é 2017, 1.8, automático, preço de tabela, supera os 75 paus. Exatamente. Mas essa daqui, a gente tem aí uma promoção especial nela, faça 73,900. Mas vá. Vá, lógico que vai. Verdade? Não está mentindo, não. Estou mentindo, não. Melhor preço do mercado. Repete o preço, Rafinha. 73,900. O Bidux tem uma informação muito importante, que é o homem das lentes. O que você viu aí? É um branco perolizado. Essa pintura é bonita. Uau! Branco pérola! Fechamos por quanto? 73,900. Quem gostou, liga para onde? 9-79-65-5748. 50-90-30-70. É a Auto M, galerinha. Está gostosinha, a audiência está boa, Marcão. A audiência está boa e quero lembrar você. No autoshow.com.br tem notícia, tem informação, avaliação de carro, novidades. Tudo tem lá. E se você quiser anunciar seu carro, não paga nada. É de graça. A gente põe o link aí nos comentários. Você põe 13 fotos, a descrição completa. Tem mais de 40 mil anúncios no nosso site para você vender, comprar direto, de graça. Não ganhamos nada. É, não sei, aproveita que o homem está bonzinho, né, Dudu? Está bonzinho, né? Até onde vai ser essa gratuidade toda aí? Não sei, rapaz. Deu um mantra espiritual de bondade nesses meninos, abrir de graça assim. Aproveita. Autoshow.com.br. Fala, Paulinha. Pediram Corolla e pediram Outlander. A Paulinha está falando. Então, vamos lá. Quem pediu esse Corolla e quem pediu Outlander? Corolla foi o Beto e Outlander foi o Aparecido. Vamos lá. Auto M tem sim. Vamos mostrar esse Corolla, pô. Mas esse Corolla é super novo, hein? Ô, Rafinha, que ano que é esse Corolla aí? Sabe dizer, irmão? Ah, está na ficha? Ô, está produzido. Ô, louco, bicho. Ô, bicho, é que eu não entendo a porra dessa letra, bicho. Corolla que você está vendo aí é um XEI 2017. É esse, não? Sim, esse é um 2017, porém esse é blindado. Ah, esse é um blindado. Eu tenho também a versão dele que não é blindada, está um pouquinho mais ali na frente. A gente vai chegar nela. Bom, o pessoal tem uma ideia do Corolla para ver como é que é, matar a saudade como é por dentro. Esse também é XEI, a única diferença é que ele é blindado. Exatamente. Essa é a única diferença de um para o outro. Então, vamos dar o preço do não blindado 2017 que você tem na loja. Esse que não é blindado, eu tenho ele aí por R$ 78,990. É esse que está com R$ 43 mil? Exatamente. É o próximo. Qual que você vai mostrar? Aí vai mostrar o carro certo, né? Que aquele ali era uma versão blindada, galerinha. Agora nós vamos mostrar o Corolla. Esse que é bem parecido, rapaz. É bem parecido. Está a Corolla XEI 2017. O carro está com 43 mil rodados. Fechamos por R$ 78,990. É o preço da loja. R$ 78,990 que está abaixo da tabela, né, Rafinha? Sim, mais uma oferta aí abaixo da tabela. Se vocês forem reparar aí, até agora não tem nenhum carro da nossa loja acima da tabela. Muito bom. Muito bom. Galerinha que está chegando agora, podia dar aquela compartilhada monstra aqui na nossa live. Se você fala, pode falar, Rafinha. Para quem quiser saber também, esse nosso Corolla blindado, ele está por R$ 92,990. Ah, boa. O carro também tem certificação do Exército, aprovado de laudo, vidro sem delaminação, tudo certinho. Só vir para cá. Então tem Corolla blindado e não blindado para você que quer. Fala, Ana, quer falar alguma coisa? Não, Outlander. Ah, Outlander. Vamos mostrar Outlander. Mas antes eu vou falar de uma oferta do Tiago Firmino, que mandou para a gente. Ele está vendendo um Versa 1.6 SV automático. O ano dele é 2017. Ele está dizendo que o carro tem R$ 45 mil, todo revisado, laudo 100% aprovado e quatro pneus novos. Então o Tiago está vendendo o Versa dele. Quem gostou, o preço é R$ 44 mil. E o telefone do Tiago é 11-999-4620-666. Um bom carro esse carro. E o Charles está vendendo um Honda Lead. Honda Lead? Marcão, Honda Lead. Acho que é a moto, a motinha. É uma scooterzinha, né? Legal, já tive uma Honda Lead. Roubaram. Poxa, animador esse comentário. Super animador. Então olha, o Charles está vendendo um Honda Lead 2010, que é uma moto, 29 mil quilômetros rodados, documentação tudo ok. Agora eu não sei, é, quilômetro, ele não deu o preço, né? Ele não deu o preço. Ah, que ele colocou R$ 4.800? Ah, show. Obrigado, Charles, que o preço não estava aqui no que me mandaram. Então o telefone do Charles é 947-877-0008, que deve ser 011-SP. Se eu tiver errado, eu corrijo depois. Vamos mostrar o carro que nós viemos aqui mostrar? Olha, a Outlander está aqui, o preço está aqui também para você falar. Ela é 3.0 V6, 24 válvulas, é o motor GT. A versão dela é GT 2017, o preço dela é R$ 124,990. Vou tirar esse R$ 90, não? Está lindo, hein? Pode tirar, eu vou falar com o Max. Pode falar com o Max, já tiramos esses R$ 90. Já tiramos. R$ 124.900 é um número gostoso até de falar. Eles gostam, o banco gosta, aprova também, rapidinho, você compra e leva para casa. Está aí, galerinha, a Bela Outlander, pedido da audiência. Estamos bombando, quem pediu foi o aparecido, é só fazer o cheque aparecido e vir com calma, está legal? Tem um Honda Civic da galera da audiência, um LXR 2014 completo, bancos em couro, segundo dono, nunca foi batido. Esse Honda, o telefone, ah, está o Luan, o Luan está vendendo esse Honda, LXR 2014, segundo dono, nunca batido. Preço de tabela R$ 48,990, não sei se esse é o valor que ele está pedindo, mas é o valor que está aqui. R$ 48,990, o telefone do Luan é R$ 11, São Paulo, 976, é 976, 5, 6, 2, 6, 0, 6, vai gostar de meia, assim, lá nos pezinhos, bem gostoso. Pediram, outro pedido ali é uma Sorrento, mostra aquela Sorrento ali, que ela é uma, o Rafa vai mostrar, vai falar da versão aqui para você. A Sorrento é um belo carro. Sim, esse carro é esse. Quem pediu, Paulinho, o Marcos pediu, troca uma ideia com o Marcos, Rafinha. Marcos, primeiramente, me liga Marcos, vem para cá. Aqui é o 97965-5748, ou você liga também no 5090-3070. Sorrento, essa é uma Sorrento, uma EX completona, teto panorâmico, uma V6, o carro é sete lugares, está bem calçada de pneu, mais uma vez, carro aprovado de laudo, revisado, tem garantia. Desinfectado. Desinfectado e tudo mais. Descoronizado. Nem fala esse nome aí que dá azar, pô. O carro é novinho, vem para cá, meu. Fechamos por quanto ele? Ó, esse carro também é abaixo da tabela, consigo fazer nela 59,990. Muito bom. O preço está bom, Marcão? Está bom, e é um belo carro esse V6. Nos Estados Unidos tem muitas, amigo. Tem muitas dessas. Galerinha que pegou a nossa live agora, estamos transmitindo hoje num formato bem diferente, porque durante a semana a nossa caixa enche de pedido de carros, como vocês não estão mostrando carros. Então hoje nós estamos fazendo um piloto aqui na Auto M em São Paulo, Zona Sul. Nós já mostramos aí, é aqui na Roberto Marinho, onde tem aquela porra daquela... Nunca funciona, como é que chama aquilo? É monotrilho. É, monotrilho fizeram aqui, gastaram uma grana, só que até agora não está rolando, né? Roberto Marinho, 1111 é o endereço aqui da Auto M. Então a gente está fazendo esse formato bem diferentão para você, para mostrar um pouco de carro com os nossos parceiros. Está o Max... Ah, Gisele, não acredita. Ah, Gisele, como você é pidona. Então vai, vamos mostrar, está podendo também, hein? Esse daqui é uma Sportage, puxa vida, é uma Sportage. Fala aí, Marcão. É uma 2.0 LX, é muito bom esse carro, esse motor, mesmo da Tucson, mesmo o X35, é uma linha muito boa. Ela tem 63 mil quilômetros e o preço, 69,880. Vamos tirar esse 80 agora. Está tirado já, 69,880, ela é uma 4x2, 16 válvulas, completona, né? Automática, tudo mais. Lindo, pedido da audiência, só trocar uma ideia com a galera aqui da Auto M, hein? Ó, o pessoal tem gostado do formato, pelo menos o pessoal que está em casa, tem uma noção de quanto custa o carro que ele quer comprar, dentro de uma loja conceituada como essa aqui em Sampa. É, exatamente. Qual que é? A gente tem a nossa modalidade lá, é feirão. Feirão, a gente sempre fala para o pessoal, pede laudo cautelar quando você vai comprar o carro no feirão. Nas lojas, eles dão já a garantia e você tem o laudo cautelar. Todos esses carros aqui, no caso da Auto M, dão a garantia e tem o laudo cautelar. Aí você sabe tudo o que aconteceu com o veículo. Não é carro de leilão, não é carro de nenhum histórico ruim no carro. E isso é bom para você depois vender, revender o carro. Ele vai continuar com o bom histórico se você cuidar. Se não cuidar, não vai dar certo. Se não cuidar, que se dane, né? O negócio é o seguinte, o Rodrigo Manchini... Opa, caramba, deixa eu ligar para você. O Rodrigo Marchini está vendendo um Onix LT 1.4, ano 19, 35 mil quilômetros rodados. O Rodrigo pede no Onix, muita gente procura Onix. Vocês enchem o saco da gente por causa de Onix. Então vai lá, liga para o Rodrigão. Agora o telefone dele é 11, São Paulo, 999505007, para você levar um Onix 2019 do nosso querido Rodrigão. E o Balduíno Batista também está vendendo Onix. Olha, concorrência na nossa live. Só que o dele é um LTZ 2019 com 2 mil quilômetros rodados. Só, mano? Pô, zero, cara. Top de linha. Então, Onix LTZ top de linha com 2 mil quilômetros rodados, 60 mil é o preço, tá bom? Telefone do nosso querido Balduíno, 11, São Paulo, 960151657. Falar com o Balduíno de São Caetano do Sul, nossa terra. Pede dedada, amiga. Ah, dedada, amiga. Legal. Você pode compartilhar a nossa live a partir de agora. Compartilhe. É só uma dedadinha. Vamos espalhar para quem você gosta e para quem você não gosta. Dedadinha não dói, pessoal. Então, a gente está aqui na Auto M, Avenida Roberto Marinho 1111, e a gente está falando das ofertas do nosso site, autoshow.com.br. Mas a gente sabe que o feirão, o negócio é o seguinte, a única coisa que aproxima comprador e vendedor no nosso feirão, a gente não ganha comissão. Você só paga o ingresso, você vende o carro. Por enquanto, o feirão não está rolando por conta da pandemia, não podemos abrir, mas assim que voltar, a gente vai voltar com tudo direto do AIMB. E se você tem uma loja de carro, ou mais de uma loja de carro, e você quer fazer esse sucesso aqui para a gente montar uma live dentro da sua loja e garantir para você pelo menos 120 mil pessoas assistindo a sua oferta, o seu estoque, entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo nosso inbox, que a gente tem uma condição muito especial para ir na sua loja e fazer aquela transmissão de ofertas para o nosso público. Monique, um beijo para a Monique também. Que bom! Fico feliz. Marcelo, beijo também? Não, não. Abraço, abraço. Marcelo, abraço. Brincadeira, sadia aí, pô! Um abraço hétero aí para você! Olha a cloroquina aí! A gente já montou todos os carros, a gente já mostrou. Lembrar você, anuncie o seu carro que você quer vender de graça no nosso site, e o Cezão vai falar daquele Sanderão ali que está com preço abaixo da tabela também. E ninguém pediu Sandero hoje só porque eu falei que pedem. Pois é, o pessoal é do contra mesmo, né? Vai entender essa galerinha. Olha, Sandero que você está vendo aí, galera, cadê o Rafinha? Fica perto aqui, Rafinha. Esse é um Sandero 2014, ele é 1.0, o modelo é o Expression, deixa eu ver aqui. De mercado ele custa quase 30 pau, mano! Mas só que você não vai comprar com preço de mercado, meu queridinho. Estou aqui com o Rafa. Rafinha, Sandero, esse que essa galera está fazendo aí, preço de loja é 28 mil. Dá para melhorar? Preço de loja, melhoro sim. Melhoro porque aqui é o melhor negócio. Você vai comprar esse carro aí por R$ 26,880. Não. Tira o R$ 80. Meu Deus, mas você vai me complicar, pô. Vou perder emprego desse jeito. Mas vem para cá, R$ 26,880 a gente faz negócio. Caramba, garoto! Muito bem. Olha, gente, qualquer carro que você está vendo aqui na loja, você pode ligar direto para os caras. São Paulo Capital 011 5090 3070. Ou? Ou você chama também no WhatsApp 97965 5748. Boa, Rafinha, é o nosso experimental aqui, né? Fala, meu querido. Olha que legal, está rolando aqui. O Hernanes falou que tem um Polo MSI. Você falou desse carro? Não. Polo MSI 2018, completo, único dono. Garantia de fábrica, 14 mil quilômetros. R$ 49,990. Ele postou o Tiago Firmino, falou, me interessa, me chama. Me chama no WhatsApp. Eu quero carro. Então, está aí, o Hernanes está vendendo o Polo. Acho que, de repente, não vai precisar nem anunciar no Auto Show. Está vendido. É a galera fazendo o negócio da nossa plataforma. Fica à vontade aí, galerinha. Aí, nós temos aqui o Janderson. Valeu, Janderson, pela audiência. Ele está mandando aqui um Fluence Dynamic 2015. Eu gosto desse carro, meu. Carro bacana pra caramba. Aí, ó. É legal ele. Eu gosto dele. Alguém pediu Fluence. Atenção, se liga aí que alguém pediu Fluence. O Janderson, então. Ele está mostrando aqui, ó. 28 mil quilômetros rodados, brancos, é, 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 branco é o nome, é a cor do carro. Pneus novos, estepe nunca rodou. E PVA pago, 44 mil, tá bom? Então, Dynamic Fluence, Dynamic 15 ao ano, 44 mil. Liga pro Janderson. O telefone dele é 11 São Paulo 972, é, 9, é, é, 7247, 8239. É, é, o telefone do Janderson. E o Hernandes Furtado está vendendo um Polo. O, não já forçamos o Polo? Acabou de falar. Acabou de falar. Aí, o Tiago quer comprar. Então, não vamos atrapalhar. O Mauro de Souza Moraes tem um Fiat 500. Olha aí, é um 500, nós já mostramos um, que é esse aqui, ó. Mas o Mauro tem outro, 2014. Esse é 10, o do Mauro, é mais novinho. É um câmbio manual, branco, pérola, lindo, completo, 34 mil, para você levar o 500 do Mauro. O telefone do Mauro é 11 São Paulo 974 11 57 48. Galerinha, muito obrigado pela audiência. Está gostosa, está delícia. Marcão, quer falar alguma coisa? Está, muito bom. Alguém está pedindo aqui o carro de sete lugares. A gente mostrou lá Sorrento, a gente mostrou Outlander. A gente não vai voltar lá no canto. Então, quando acabar a live, você dá o replay na live e pega os detalhes que a gente mostrou. Por dentro, por fora, tem tudo lá. Você mostrou dois. Você mostrou Outlander e mostrou a Jaca. E também a Sorrento. Três, três. Está bom? Tudo aí, galerinha. O bom disso é que você pode voltar a hora que você quiser. O Michel Luiz está vendendo um i30 2010. Ele está com 126 mil quilômetros. Todo revisado, pneus novos e suspensão ok. 32 mil para você que está procurando o i30, carro de Playba. Eu gosto muito desse carro. Liga lá para o Michel. Telefone do Michel 996122006032 mil. É o valor do i30. Alguém quer falar alguma coisa ou não? Pode compartilhar a nossa live aí? Por quê? Não estão compartilhando? Não estão interagindo? Gente, o que está acontecendo com vocês aí? Dá aquela compartilhada monstra aí, dedada amiga. Aí você compartilha para quem você gosta e quem você não gosta. Vamos expandir a nossa live. Estamos num formato diferente hoje. Estamos dentro de uma loja e você não queria ver carro? Então é a única maneira que a gente achou de comer um monte de carro junto. Certo? Abraços, meu amor. Adeilton Galdino, Valmir Rogério de Araraquara, Wagner de Tupéva, Edu de Araraquara, Antônio de Souza, Leonardo, Ito, Flávio, Denilson de Pauçu, Edi Carlos Moreira, Marcos Hernandes, Diogo Santos, Emerson Heinz, Wilson Ferreira, Marco, Nino Pavani, Thiago Firmino, Rafael Brumatti, Gilton, Marcos, Michel e Adenilson. Lindo, gostosinho. Todos bem abraçadinhos. Se eu virar do contra aqui, você não sabe onde a gente está? Loja bonita, hein? Olha que loja bonita, maravilhosa. Marcondes. Boa. Ó, quero falar com você de um carrão que está aqui também na Auto M. A gente sabe que carrão, aquele sonho de consumo bacana. Vou falar para você desta Mercedes C250, carro 2.0 turbo, Coupé. Olha a linha traseira. Aliás, essa linha é tendência. O que é um Coupé? Coupé é aquele carro que não é sedã, que não tem quatro portas. A traseira dele é mais curtinha. Está vendo? Ele é três volumes também, mas a traseira é mais curta. Então, isso é um carro Coupé. Duas portas com a traseira mais curta. Essa é uma C250, que está ali. Nossa, olha o couro dela. É marrom com preto. A gente sabe que a transmissão é DSG. É muito legal esse carro. Esse carro 2.0, 16, está bonito demais, né? Olha aqui, ó, o câmbio dele, que é aquele botãozinho. Ó, o Bidu vai mostrar. E tem um cheirinho, um cheirinho de Mercedes. É o cheiro da riqueza esse carro. Metal frio no toque. É o volante abaulado. Olha, é um carro realmente com muito estilo para você. Esse carro é 2017. Tem teto solar também. Cara, é um capricho. É demais esse carro, viu? O preço dele é 189 mil reais. Cheiro da riqueza. Além, assim, compara com carros que você pode comprar. Você pode comprar lá o... Olha, eu falei de uma... O zero. Uma Tiguan, por exemplo, zero quilômetro, sete lugares. Mas você quer emoção? Quer bom gosto? Pô, uma C250 é igual a essa. É legal. Ó, o vidro não tem coluna. Olha, que legal. Aqui é só o vidro. Isso é bem elegante. Realmente é um carro esportivo. Toque frio no metal, né? O metal dele é... É, eu falo que é o cheiro da riqueza. Você se sente muito bem dentro de uma Mercedes. 189 mil, esta máquina. Tem mais ofertas aí do Mundo Real? Tem sim, Marcão. Inclusive um recado do... Mundo Real. Mundo Real. Vamos voltar para o Mundo Real. O José Nelson, de Oliveira. José Nelson, obrigado. Vendi a minha Spin LTZ pelo anúncio Auto Show. Obrigado, Zé Nelson. Ourinhos, abraço. Parabéns, hein? Então você também pode fazer igual o Zé Nerso e vender a sua Spin, o seu Sandero, o seu Gol, o seu Palio, o seu Fox, qualquer carro que você vai poder vender no nosso site, que é de graça. E o nosso Zé Maria dizendo assim, gente, está ótimo esse formato, está super lindo, ele está adorando. Zé Maria, que saudade, hein, Zé? Zé, saudade de você, hein? Manuel, Manuel. É DSG na Mercedes. É, sim, sim. Mercedes é DSG, né? Eles não usam outra linha, né? Usa transmissão normal, carro mais barato, mas DSG, dupla embreagem, é bem bacana, tá? Bom, pessoal, quero agradecer vocês por terem, sim, acabou o tempo. Tem oferta? Tá bom, vamos falar das ofertas. Podemos, diretor? Como é que é? Pode. Diretor deixou. Liga o seu ponto aí, pô. Liga o ponto aí, pô. Passa o microfone aqui para o tio. Ó, tem muita gente do ABC assistindo a gente. Galerinha, muito obrigado pela audiência. A gente também vai avisar você quando voltar o nosso feirão lá no Shopping ABC. O Claudinei Leal Dantas está vendendo um Mobi ano 2020 com 4 mil quilômetros rodados. Ele está pedindo 29 mil e 500. Boa! Mobi por 29 mil e 500, 4 mil rodados. Fala com ele, é de Santo André. 9,6757, 9004. Tem mais. O Michel, eu já falei do i30 dele, beleza. Ah, tá. Tem o Rodinei, o Rodinei Eder, que está vendendo um Renegade 2016 branco. É igual esse aqui, ó. Ah, vamos mostrar esse carinho, mano. Esse é o Rodinei, que está vendendo um Jeep 2016. Igualzinho esse aí, com pneus novos, por 57 mil quilômetros rodados, valor 60 pau. Esse aqui é 2016, ele está vendendo um 2016. Ô, Rafa, quanto é que você está vendendo esse Renegade aí? Renegade é um dos mais baratos do Brasil. Fala aí que eu já tenho um preço aqui da nossa audiência. Qual que é o preço da audiência? Fala aí. O Rodinei está vendendo o dele por 60 pau. Pera aí que eu vou cobrir, pera aí, pera aí. Vai. Deixa eu consultar meus universitários aqui. Vai. Mostra o carro lá, pera aí. Está consultando aí, ó. O Rodinei, 60 mil, ele está pedindo no dele. O telefone para chamar o Rodinei. No WhatsApp é 11, São Paulo, 981350141. Achou aí? Calma aí, calma aí. 60 é o dele, que ainda menos. Qual que é a versão? Fala para ele falar a versão. Ele falou aqui que é um Jeep Renegade e não falou a versão. Não falou a versão. A versão não está aqui. Poderia ser um Longitude, né? Um Sport. Esse é o Sport. Então, ó, então vamos lá. Vamos falar. Esse é um Sport 1.8 completo. O carro eu faço aí, vou tirar, vai, R$ 100, vai, para falar que eu faço mais barato que ele. Caraca. R$ 59,900. Caramba, velho. Tirou sem conto, né? Mas vem para cá que a gente briga. A gente não perde negócio, não. Longitude. Ai, muito bom. É, Longitude, ele já passou. É, Longitude. Tem sim o Rodinei. Vamos passar o telefone do Rodinei que eu já falei. É 981350141. E o Rodrigo Centurion. Ele está vendendo um Honda City. Nome bonito, né? Rodrigo Centurion. É, ele veio... O rato roeu a roupa do rei de Roma. Honda City, ele está vendendo. 2016, branco, novinho, 50 mil quilômetros, zero em tudo. R$ 57 mil. Ó, Honda City EX 2016 por 57 paus. O telefone dele é 99793-0242. Ah, diretor? Não temos mais tempo para nada? Tem alguns abracinhos? Tem, vários. Então tá. Marcos Araújo, Max, Omar C. Wright, Diogo Santos, Roberto e São Mauro, Michel Luiz, Janderson Silva, Rinaldo Severino, Antônio Leandro e Antônio Vitor. Muito bom, muito bom. Galerinha, foi demais hoje, hein? Foi, foi bacana, hein? Gostei. Obrigado, pessoal, por ter compartilhado. Recado final aqui da Auto M Veículos. Rafael, que tá aí atendendo a gente, sendo o nosso entrevistado, o nosso hostess da nosso domingo de manhã. Só lembrar vocês, pessoal pede muito o HB20. O Gilton quer anunciar? Anuncia que é de graça no Auto Show. Aqui na Auto M... Ah, quer anunciar com a gente? Chama a gente aí pelo inbox, você tem loja também? Fechamos um patrocínio. Aê, vamos lá, hein? Só lembrar vocês, toda linha de carro zero quilômetro, a Auto M tem com condições melhores do que nas concessionárias. Pode consultar e pode vir aqui falar com eles. Tem o WhatsApp que a gente colocou aí. Tem o telefone que é o 50903070. Lembrando, HB20 zero quilômetro, 48 de 1198 sem entrada. É a versão completa, Sense, né? 1.0. Direção, ar, tudo completão. O que mais? Opa, claro, com certeza. E aí a gente fala. Além do HB20, a gente tem o Ford Ka 2020 SE por 1.249 em 48 parcelas sem entrada. Todos 2020 e 2020 produzidos neste ano do nosso senhor. Pede para o Marcos falar da live no Instagram do Feron Auto Show. É o diretor, os nossos diretores falando lá da ilha. A gente faz uma live segunda, quarta e sexta no Instagram. Então segue a gente no Instagram, arrobafeirãoautoshow. A gente faz live sempre nesses dias, às 19 horas. Amanhã eu vou falar com o Leandro Álvares do canal De Carona com o Leandro, que é um dos maiores canais do YouTube aí de carros. Bem bacana o papo. Amanhã, 19 horas, tá? Então agradecer ao Auto M, agradecer ao Max, a equipe dele, ao Rafael, recebeu a gente aqui nesse domingo. Se você tem loja, tem estoque de carro, quer mostrar o carro, a gente tem condições especiais para você. Melhor visibilidade da internet, a audiência que é líder domingo de manhã. Mais de 120 mil pessoas assistem essa live aqui que você está vendo. É a maior live da internet aos domingos. Maior que as lives da Anitta. Só não é maior que Bruno Marrone e Gustavo Lima. A gente está ganhando da Sandy já. Da Sandy a gente ganha. Vamos fazer uma tomando uma? Eu gostei, gostei da ideia, uma boa ideia. Sei lá, pegar uma brama aí, alguma coisa assim, patrocina, papo, toma uma e pá. Galerinha, domingo de manhã, show de bola. Todos serão respondidos, muito obrigado. Zé Maria também está tirando um tchau. Obrigado, Rafa, dá um beijo no Max, ele é o máximo. Obrigado mesmo, Alto M foi força agora, né? Foi muito legal, brigadão. Vai tentar formar esse formato enquanto nossos feirões não voltam para você dar uma olhadinha quanto está custando o carro pelo preço que ele vale, tenho dito. É isso aí. E a loja é aqui na Avenida Roberto Marinho 1111. Se você quiser agendar essa, a concessionária está funcionando via agendamento e aqui também funciona via agendamento. Tiago? Tiago falou melhor que live sertaneja, não fala assim. A gente também quer tomar uma também, né? É isso aí, obrigado pessoal, obrigado pela audiência, fiquem com Deus, excelente semana para vocês. A gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã aqui no Facebook do Feirão Auto Show. Grande abraço e salve, salve quem é de salve, viva, viva quem é de vida. Abraço, Zé Maria. Fui! Fui!